Acho que já vi esse filme. Esse filme do Marrogan Filmo eu nunca vi nada. Mas se tem esses caras, filho, o filme é bom, mano. O Boss de American Pie foi o primeiro filme que eu vi na Nima. American Pie, tomei ban. No primeiro dia da Nima. Ó, eu aí. O que eu faria sem você? Sexo. Me secarou? Alguém vai querer ela, chato? Ih! Meu namorado é mortário. E ele lambe as minhas calcinhas. Cara. Como é que ele conseguiu uma mulher tão jovem, chato? Caraca, amor. Amor ultrapassa a idade mesmo, hein? Porra. Ele deve ser um cara muito legal. Oi? Ah, como é que dividem as gorjetas? Não dividimos. Não aceitamos gorjetas na torre. Shen. Tai Tai. Ning Zhao. Ning Zhao. Zu ninxin niang. Yu. Guai fã. Xin irui. Feliz ano novo. Bravo. Por que você não soma assim comigo, chato? Aquele sorriso. O gato tá dormindo de olho aberto, chato. Ele morreu? Por que o alerta preto é de assalto? O alerta preto. Já esqueceu? Eu expliquei na reunião do mês passado. Mostra o lado de fora do prédio. Nossas fontes na receita acreditam que as fraudes do caso possam alcançar proporções... O gula sendo preso? Ah, mas ele não saiu. Ele não é inocente, chato? Ou não? Nesse país você é inocente até que provem o contrário. Mesmo que digam que o senhor Shaw é um mentiroso, um corrupto e que... Lula! Lula! Faz o L! Eu só tô falando que aquele cara roubou todo mundo que trabalha nesse prédio. Parece que você já até perdoou ele. Da próxima vez eu corto a garganta dele, mas hoje eu escolhi cumprir meu dever como gerente do prédio. Toma, piranha. Falou, foi mal. Toma, piranha. Mas é que eu não conheço nenhum cara que vende a história que seja a flor que se cheire. E no FBI não tem muitas garotas riquinhas de Forest Hills. Não é de lá que você vem? Ficou quietinha. É observador. Tá pronto. Arrabeita. Aí, a tristeza de pegar transporte... Vocês aí, chat. Andando de metrô, todo fodido. Qual o cara vai se matar? Coê, mano. Cadê a comédia, mano? Caralho. 29 anos abrindo portas. 73 mil dólares e uns trocados. Tem tudo. Só isso. Não tenho mais como pagar uma luz. Caralho, todo fodido. Não vou me aposentar. Caralho. Todos esses anos... 30 anos trabalhando pra ter 70 contas. Ano após ano. Gente, vocês estão no horário de trabalho, tá? Foi assim quando o Monarca saiu do flow, chat? O pessoal tava com a mão levantada. A gente ainda não achou o dinheiro do Shaw. Esses caras sempre guardam dinheiro no colchão, caso tenham que fugir. Tá no carro. O Shaw impôs todas as contas três meses atrás. No carro, chat. Tá no carro. Olha, quebrei o plot. Easy. Ah, é 28 anos. Não me dei bem ainda. E você aí, chat? Na verdade, a gente só vai transar depois do casamento. Eu não. Transar é coisa de adolescente, meu nome. Eu quero pagar meu boleto. Chama, papai! Ih! Chama o Morgan Freeman, filho. Brabo! Ai! Esse aí que é o bandidão? Que que tu falou? Gente, maldito, por favor. Ele é bem qualificado. Ele já foi preso várias vezes. Ele nunca pagou imposto de renda. Tem dois dólares. Só para mostrar algum respeito. Renan, play. A gangue dos Dobermans. Luan, você é muito fofo. Lucão Lima, sempre a dois nesses chats. Toma um silêncio aí. São brincos muito bonitos. São da nossa coleção atemporal. Que isso, que isso, que isso? Mamando, que isso, que isso? Ficou confortável? Tá apertado? Tu roubou 50 em mercadoria. Eu roubei 300 dólares em grana. Sou profissional. Nunca deixe a carteira com ladrão. Até mais, otários. Aprenderam, né, sim? O que que a gente vai fazer aqui? Tô virando picolé. Não importa. A Lynn também é lésbica? Ô, gente, numa boa. Peraí, é pra evitar quantas lésbicas? Nenhuma. Não vamos evitar lésbicas. Eu não dispenso lésbica, não. Eu também não. Adoro lésbica. Também. Lésbica tem peito. Tá pedindo pra uma agente do FBI mentir? Não. Não é isso que mulher faz? Eu vou pegar ela pra jantar. Ação de graças é o quê, chat? É tipo um Natal 2. Os caras ficam comendo peru. É o ano novo. É pra lembrar quem matou os índios. Com festa? A gente comemora a morte de Cristo. Pô, achei que era o nascimento do Papai Noel, mano. Não vamos perder. Aí, pio. Pô, caralho. Tô acabou com a minha infância, moleque. Bravo. A saudação ali do boneco ali, mano. Que isso? É o nazismo. Que ele oeste? Ele não tá banido do Rio de Janeiro, mano? Chat, vocês acharam um carro de ouro. Como é que vende essa merda? Tu joga no mercado livre? Tem um carro de ouro. Como é que se vende isso? Cara, imagina isso cair na cabeça de alguém. Que maneiro. Aí, tem que ter coragem, mano. Calma, 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 calma. Eu não tenho essa coragem. Aí, ó. Eu também não. Eu comi essa velha. Ao invés de quebrar o pescoço do cachorro, né? O que foi? Vem cá. Pega luz aqui. Vocês são um bando de assalariados. Que batem ponto. Substituíveis. Dispensáveis. Vocês aí, chat. Enquanto vocês estiverem presos... Ai, que susto. Esse é um daqueles filmes de terror. Daqueles que não revelam o mistério no filme. E o Smith, hein? O que é essa família?